Fala, amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Ela funciona apenas com a gravidade. O mais legal desse modelo de bomba é que usa apenas conexões de PVC, cano de PVC e uma válvula apenas. Esse daqui é mais um daqueles modelos virais que a gente encontra aí na internet. Vídeos que tem milhões de utilizações de modelos de bombas que usam apenas a força da gravidade para puxar água. Então, nesse vídeo, a gente vai construir uma e a gente vai testar e vamos ver se ela vai funcionar. Vamos ver se realmente isso daqui é uma boa bomba. Bora, então, para a montagem da nossa bomba. Eu tenho aqui um tubo de PVC de esgoto de 100mm com 50cm. Tenho também um cap para esse tubo de 100mm. Em um lado do cap, eu coloquei uma flange de 50 com um pedaço de tubo de 50. Esse cap vai encaixado em um dos lados aqui do tubo de PVC. Tenho mais um cap de 100mm com uma flange de 3 quartos. Por que eu coloquei essa flange aqui? Porque eu quero deixar uma entrada na parte de cima desse tubo. Na hora de funcionar a bomba, ela vai ficar fechada. Mas eu quero deixar essa entrada para a gente poder estar olhando dentro ou, às vezes, até colocando água aqui, caso precise fazê-la funcionar de uma maneira diferente. Próximo passo é a gente colar aqui na ponta desse tubo um T de 50mm. Eu estou utilizando para esse projeto, todas as conexões e tubos são materiais reciclados. Ou seja, eu não comprei nada aqui. Tudo isso eu já tinha aqui na minha casa. Próximo passo, a gente vai colar um tubo de 30cm em um dos lados do T. Em uma ponta desse cano, a gente vai colocar um cotovelo de 50mm virado para cima, nesse sentido. E na outra ponta do cotovelo, a gente vai colocar um tubo de 40cm de esgoto de 50mm. Eu colei na ponta desse tubo um cotovelo de 50mm. E esse tubo aqui vai colado aqui, nesse outro cotovelo. Como eu tinha esse tubo de água aqui, já com esse cotovelo, eu resolvi usar ele mesmo. Eu fiz uma bolsa e ele vai colado desse lado aqui, virado para cima, dessa forma. E agora aqui na ponta dele, vai outro cotovelo. E nessa ponta aqui, vai um cotovelo de 50mm com 45 graus. A nossa bomba está praticamente pronta. Agora falta a gente montar o esquema da válvula de entrada. Mas para isso, a gente vai lá no lago para fazer. E eu já mostro para vocês como que vai ficar. Estou com esse tubo de PVC aqui. Ele tem mais ou menos um metro e meio. E na ponta dele, a gente vai colocar a nossa válvula. Tem que se atentar, pessoal, para o sentido da válvula. Está vendo que tem uma flecha? Então, essa flecha, ela fica sempre para cá. Ou seja, a água sempre vai nesse sentido. Conectei o nosso tubo lá na bomba. E aqui ficou a válvula. Então, a nossa bomba está pronta. É só a gente colocar no lago e colocar ela funcionar. Para fazer a nossa bomba funcionar, é só colocar a ponta da válvula na água. E aí, pessoal, que show a nossa bomba. Já está puxando água. Coloquei uma madeirinha ali atrás para segurar. E a gente já tem uma quantidade muito boa de água saindo por aqui. Vamos olhar aqui por cima. Dentro lá. Eu percebi que essa parte aqui pode ser aberta. Então, eu vou tirar esse cap e vou mostrar para vocês. Tirei o cap aqui de cima e a água continua saindo. Ela está saindo na altura que está a saída aqui. Então, se a gente tapa a saída aqui, a água começa a subir aqui. Até chegar em cima aqui do cano. Olha a quantidade de água que a bomba puxa, pessoal. Está saindo o cano cheio de água. Bastante água mesmo. Fala aí, pessoal. Vocês vão acreditar mesmo nessa bomba? Essa bomba só está funcionando porque eu coloquei na ponta da válvula um motor. Uma bomba submersa, assim como todos esses canais fazem quando postam esse modelo de bomba. Por isso que eu resolvi gravar primeiramente com ela funcionando. Para mostrar para vocês como é fácil fazer um vídeo falso. E às vezes, muita gente acaba acreditando porque vê isso funcionando. Mas, na verdade, tem uma bomba escondida em algum lugar. Qualquer vídeo desses modelos de bomba aqui que você vê funcionando é mentira. Tem uma bomba escondida. Não acredita. Eu vi aqui no YouTube vários canais, canais gringos e canais de brasileiro fazendo esse tipo de vídeo dizendo que funciona. Não funciona. Se funcionou é porque ele colocou uma bomba escondida em algum lugar. Em muitos casos, a bomba não está na ponta do cano. Ela está no meio do cano. Essa semana mesmo eu assisti um vídeo aqui no YouTube onde a pessoa mostrava uma bomba parecida com essa. E tinha colocado em um recipiente transparente. Ou seja, então a entrada aqui ficou aparente. E não tinha nenhuma bomba aparecendo. Se você assistia, dava até vontade de fazer porque parecia muito real. Só que a pessoa esconde dentro da tubulação alguma coisa ali, alguma bomba que puxa essa água. Porque fisicamente é impossível de um negócio desse funcionar. Porém, pessoal, tem uma coisa nessa bomba que faz sentido. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tirei o tubo que está com a válvula aqui, a válvula de retenção. Presta atenção quando a gente chacoalha esse tubo. Eu coloquei ele dentro da água e agora eu vou chacoalhar. Está vendo que está saindo água, pessoal? Isso realmente funciona. A gente está sucionando água de lá de dentro do lago com esse movimento aqui. Se essa nossa bomba ficasse fazendo isso o tempo todo, a água com certeza ia ser sucionada. Esse daqui é o mesmo princípio da bomba sapo. Quem já ouviu falar? A bomba vibratória. Isso realmente suciona a água. Mas a gente está desprendendo aqui uma forma de energia. O meu braço está movimentando o tubo que está fazendo a válvula lá embaixo. Abrir e fechar com pequenos golpes. E, consequentemente, empurrando essa água para fora. Então, essa parte da bomba realmente funciona. Agora, se a gente para, a água para de sair. Acabou a energia que estava movimentando aqui. A gente não tem mais a energia para fazer a água ser sucionada. Então, o vídeo que o pessoal posta, eles vão lá, eles bombeiam aqui. E quando começa a sair água, não para mais. Simplesmente continua saindo. Por quê? Tem uma bomba escondida em algum lugar. Não tem como você parar de fazer o movimento aqui. E a água continuar saindo. O mais engraçado de tudo, pessoal. Que eu já vi aqui no YouTube. Com três, quatro canos desse aqui em pé assim. Com um monte de válvula. Tudo tem que ter uma válvula. Mas, na verdade, isso não faz sentido nenhum. Nem tendo válvula ou não tendo, isso jamais vai funcionar. Não acredito em nenhum desses vídeos de bomba que funciona sozinho. Nada funciona sozinho. Nem uma pessoa vive se não comer. Um carro não anda se não pôr combustível. Então, não tem como acreditar em uma bomba que funciona sem nenhum tipo de energia. Aí o pessoal fala, ah, mas eu tenho a bomba carneiro. A bomba carneiro usa energia. Ela está usando uma coisa que chama golpe de ariete. Ela transfere energia nos golpes que ela dá. Aquilo faz a água ser empurrada até onde você quer que ela vá. Aquela bomba, sim, não é falsa. Ela funciona mesmo. Ali tem uma física por trás daquilo que faz funcionar. Diferente isso daqui que não serve para nada. Então, galera, esse aqui é mais um modelo de bomba fake que o pessoal anda postando. Que eu trouxe para vocês aqui que não funciona. Eu tenho aqui no canal, acho que três ou quatro vídeos com esse assunto. Dá uma olhadinha aí e tira suas dúvidas caso você ainda ache que isso funciona. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.